Olá minha gente, tudo bem com vocês? Dessa vez vamos a mais uma solução linda de uma questão de matemática. Olha só, depois de três trimestres de prejuízo, a Petrobras registrou lucro de 370 milhões de reais no segundo trimestre de 2016. E aí uma informação chave, queda de 30% com relação ao mesmo período do ano anterior. O balanço da companhia, porém, continua sofrendo com itens não recorrentes como previsões e baixas no valor de ativos investigados pela Operação Lava Jato, aquela matemática da nossa vida que envolve os números de fato. De acordo com as informações do texto, no segundo trimestre de 2015, o lucro da Petrobras foi de aproximadamente quanto, portanto? Vamos lá, o enunciado citou que houve uma queda de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, pessoal, o que nós temos que perceber é que 100% menos 30% já vai me dar um percentual de, obviamente, 70%, que é 70% sobre 100, que é 0,7. Portanto, o que nós tivemos nesse momento foi 0,7 de um determinado valor que correspondeu a um lucro, isso representou, voltando para o texto, 370 milhões de reais. Uau! Então, 0,7 vezes x dá igual a 370. Portanto, x, que representa o lucro da Petrobras, será 370 dividido por 0,7. Organizando essa fração, é a mesma coisa que 3.700 dividido por 7, que dá 528 milhões de reais, aparecendo exatamente na alternativa D. Portanto, meus caros estudantes, ficamos então com a resposta correta do item D de dado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Vejam agora mais uma questão do... A Caixa é o único banco que ainda trabalha com crescimento expressivo na carteira de crédito de 2016, ainda que menor que o valor projetado anteriormente. A previsão atual é que a carteira avance entre 5,5% e 7%, anteestimativo anterior de alta de 7% a 10%. A carteira de crédito do banco citado no texto tem duas previsões de crescimento, uma previsão atual e outra previsão anterior. Cada uma delas possui duas estimativas que limitam as possibilidades de crescimento entre mínimo e máximo. considerando que a carteira de crédito em 2016 tem o menor aumento estimado pela previsão atual, a queda em relação ao melhor desempenho estimado pela previsão anterior seria de... Ora, pessoal, vejam que nós temos o seguinte, na previsão atual avança entre 5,5% e 7%, então o menor valor da previsão atual era 5,5%, mas o melhor valor da previsão anterior era 10%. Então se crescer o mínimo que está estimado pela previsão atual em relação ao máximo que estava estimado pela previsão anterior, ele está querendo saber de quanto é essa queda. Então nós vamos fazer o seguinte, 10% menos 5,5%, isso resulta em 4,5%. Mas nós queremos saber se 4,5% representam que fração ou que porcentagem dos 10% na previsão inicial. Então os 10% da previsão anterior é a nossa referência para 100% e os 4,5% de queda vai corresponder à queda percentual relativa, que é o que nós queremos obter. Então esse valor vai ser 4,5 vezes 100% dividido por 10, ou seja, isso resulta em 45%. É claro porque 4,5% representa 45% de 10. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Olá, pessoal, mais uma vez juntos aqui para a resolução de uma linda questão de matemática. que envolve aquela matemática que envolve aquela matemática gostosa do nosso dia a dia. O texto 1 cita para nós o que é a inflação e o texto 2 dá uma informação muito importante de que 4,5% foi a inflação para 2017. Muito bem, vamos à proposta do enunciado, que é da competência 1 e habilidade 3. considerando o valor da taxa de inflação prevista para 2017, é possível estimar que uma pessoa que compre uma casa em 1º de janeiro de 2017 por R$ 500 mil e a revenda em 31 de dezembro de 2017, por R$ 650 mil terá lucro real de quanto? Muito bem, vamos à análise. R$ 500 mil, excelente, foi o preço pago pela casa. No entanto, ao longo do ano, esse dinheiro vai desvalorizando por causa da inflação. No final, corrigido, ele precisa de um acréscimo de 4,5%. 500 mil mais 4,5 sobre 100, que é 4,5%. De 500 mil, uau, prof, quanto dará 4,5% de 500 mil reais? Nós teremos exatamente 22.500 reais. Então, se no início do ano ele pagou 500 mil reais e a inflação foi de 4,5%, de fato, ao final do ano, o valor real dessa casa é de 522 mil e 500 reais. Ótimo. Se a venda foi de 650 mil, nós teremos então um lucro, que eu chamarei de L, igual a 650 mil menos o valor real com o qual ela se transformou, 522 mil e 500. Fazendo a continha, nós vamos obter 127 mil e 500 reais de lucro. Foi um ótimo negócio, portanto, ficamos aqui com a alternativa B, que é para nós a opção adequada, item B de bola, minha gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à resolução do primeiro simulado SAC de 2017. Você é um cara legal? Eu acho. Muito legal, pouco legal ou medianamente legal? Muito legal. Em porcentagem, 83% legal. Dos 17% de não legal, quantos por cento é muito não legal? Ah, ah, ah. Considerando que a resposta à pergunta do último quadrinho foi 50%, qual a porcentagem total representa o ratinho ser muito não legal? Ora, então nós temos que calcular 50% de 17%. E se é a metade de 17%, ou seja, 17% dividido por 2, que é a mesma coisa que 8,5% que a gente encontra na alternativa A. Olá, pessoal! Nos países de língua inglesa, tem-se dois sistemas concorrentes. Um é o US Customer System of Units, utilizado nos Estados Unidos e em seus territórios. O outro é o British Imperial System, empregado pela Grã-Bretanha, seus territórios e ex-colônias. Os nomes das unidades e as relações entre eles são, geralmente, os mesmos em ambos os sistemas, mas os tamanhos das unidades diferem por vezes consideravelmente. Para líquidos ou capacidade líquida, a unidade base é o gallon, que é dividido em 4 quartos, 8 pints ou 32 dios. O gallon norte-americano, ou wine gallon, tem 231 polegadas cúbicas. Já o British Imperial Gallon é igual a x polegadas cúbicas. As unidades britânicas de capacidade líquida são cerca de 20% maiores do que as suas correspondentes americanas. De acordo com o texto, o valor de x polegadas cúbicas do British Imperial Gallon é cerca de... Ora, pessoal, nós temos que pegar a referência americana, que é 231 polegadas, e aumentar a 20%. Para aumentar a 20%, você pode multiplicar por 120%. 120, que é 20% a mais de 100. Ou seja, 231 vezes 1,2, o que resulta em 277,2, alternativa da letra D. Caros estudantes, convidos agora mesmo à resolução de uma maravilhosa questão de matemática. Olha só, José e sua esposa foram jantar fora para comemorar o seu vigésimo aniversário de casamento. Sendo uma data muito especial, escolheram o melhor restaurante da orla marítima de sua cidade. Ao pedir a conta, José verificou que o valor era de 440 reais, sendo a taxa de serviço de 10% já inclusa nesse valor. Qual o preço do jantar sem a taxa de serviço? Digamos que o valor X seja o valor procurado, o valor do jantar, puro e seco, sem o serviço. No entanto, acrescentou-se o valor de 10% de X. Portanto, X mais 10% de X me deu um valor, 440 reais. Uau, caro o jantar. X, 10% é 10 sobre 100. Portanto, X mais 10 sobre 100, X, dá igual a 440. E aí, X mais 0,1X é 440. E, finalmente, 1,1X é igual a 440. Finalizando, o valor procurado de X, que é o valor do jantar sem a comissão de 10% do garçom, 440 dividido por 1,1, que é a mesma coisa que 4.400 dividido por 11, que dá exatamente 400 reais. O que aparece aqui, minha gente, na letra B. Portanto, nessa linda questão, marcaremos mesmo a alternativa B de bola na resposta. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Na próxima questão, teremos probabilidade. Lançado em agosto de 2016 no Brasil, o jogo Pokémon GO tornou-se uma febre e muitas pessoas passaram a caçar os monstrinhos pelas ruas. Naturalmente, existem pokémons mais comuns, enquanto outros são mais raros de se encontrar, o que alimenta a dinâmica do jogo. Os parques são localizações com grande incidência de aparecimento de pokémons, e por isso atraem muitos jogadores. Observando essa situação, alguns pesquisadores coletaram dados em determinado parque e construíram a tabela a seguir com as probabilidades de se capturar alguns tipos de pokémon nesse parque. Um jogador, ao caminhar pelo parque em que os dados anteriores foram coletados, encontra e captura três pokémons. Sabendo que capturar um pokémon não influencia na captura de outro, qual a probabilidade de que esse jogador tenha capturado um PJ, um Zubá e um Charizard? Ora, pessoal, como os eventos são independentes, basta se multiplicar as probabilidades correspondentes, ou seja, 0,18, 0,09 e 0,02. Então, vamos fazer 0,18 vezes 0,09 vezes 0,02. Mas isso é o mesmo que fazer 18 dividido por 100, vezes 9 dividido por 100, vezes 2 dividido por 100. Mas isso é o mesmo que 324 dividido por 1 milhão. Mas isso também é igual a 3,24 dividido por 10 milhão. Que também pode ser escrito como 3,24 vezes 10 elevado a menos 4, que é o que a gente conta na letra F. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesta próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho o assunto de porcentagens. Vamos lá? Um produto importado, ao ser taxado, recebe uma crescente de 60% sobre seu valor aduaneiro, o valor da mercadoria, somado ao frete, ao seguro, quando houver. Além de um valor fixo de R$ 12,00, referente à taxa para despacho postal. Uma pessoa deseja comprar um aparelho que custa R$ 1.250,00, em uma loja física no Brasil. Em um site de compras internacional, o mesmo produto é vendido pelo valor aduaneiro correspondente a R$ 700,00. Considerando o valor final do aparelho após ser taxado, essa pessoa economizará. Muito bem. Então nós temos que descobrir se há uma economia e em relação a que tipo de forma de compra. Primeiro, vamos observar que o valor aduaneiro é R$ 700,00. E que a esse valor deve ser acrescido 60% e depois somar a taxa fixa, que é R$ 12,00. Então vamos calcular aqui, 60% de R$ 700,00, que é igual a 60 vezes 700 dividido por 100, ou seja, R$ 420,00. Esse é o aumento devido a esse acréscimo de 60%. Então o valor final desse produto vai ficar em R$ 700,00, que é o valor aduaneiro, mais R$ 420,00 correspondente ao acréscimo de 60%, mais R$ 12,00 correspondente ao valor fixo. Ao somar isso aqui, nós encontramos R$ 1.132,00. Isso se ele resolver comprar pelo site. Na loja física é R$ 1.250,00. Portanto, é mais caro, de fato, na loja física. Então se ele comprar pelo site, ele vai economizar R$ 1.250,00 menos R$ 1.132,00. Mas isso é exatamente R$ 118,00. Portanto, a economia vai ser de R$ 118,00, caso ele compre no site internacional. Então pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra A. Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do segundo simulado Sazenem, trabalhando o conceito de descontos sucessivos. Vamos ver? Aqui aparece uma imagem, um banner, em que aparecem ofertas com até 80% de desconto, com mais 12% de desconto em pagamento no boleto, e outros 10% de desconto se for utilizado esse cupom. Então, uma loja de vendas na internet promoveu uma liquidação em seus artigos. Um produto dessa loja que receba todos os máximos descontos sucessivos indicados na imagem, custará. Então veja bem, nós temos três descontos sucessivos. Nós temos um desconto de 80%, seguido de um desconto de 12%, seguido de um desconto de 10%. Como ele indica que é o máximo, né, 80% e 12% seriam os máximos. Então, se nós dermos esses três descontos sucessivos, qual vai ser o desconto total? A maneira correta de fazer isso é a seguinte. Você vai ter 100%, que seria o preço do produto, menos 80%, que é o primeiro desconto máximo. Como ele é sucessivo, você deve multiplicar pelo segundo desconto máximo, que vai ser 100% menos 12%. Então, esses valores aqui, eles vão indicar o preço final do produto. E aí, o terceiro desconto sucessivo, 100%, menos 10%, que é o último desconto que aparece lá. Então, nós temos que isso aqui vai indicar o valor final do produto. Vou botar aqui o valor final, em termos percentuais. Ou seja, após o primeiro desconto de 80%, o produto passa a ter apenas 20% do seu valor original. Com o desconto de 12%, ele vai ter, então, 88% do valor já descontado. E, com o desconto de 10%, ele vai custar apenas 90% do valor restante. Esse vai dar o valor final em termos percentuais. Quando nós multiplicarmos 20% por 88% por 90%, a gente faz assim. 20 vezes 88 vezes 90, como todo mundo é porcentagem, então, é 100 vezes 100 vezes 100. Essa conta dá 0,1584. Ou seja, corresponde a 15,84% do valor original, que é o que a gente encontra na letra C. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E na próxima questão, nós vamos trabalhar probabilidade. Vejamos a questão. Um programa de auditório possui um quadro em que o participante gira uma roleta, como mostrado a seguir. Ele deve girar a roleta duas vezes e recebe um prêmio em dinheiro, caso o produto dos dois números obtidos seja igual a 6. Qual a probabilidade de o participante vencer? Bom, de acordo com o contexto, ele tem que tirar 6 como produto. Então, ou ele tira 2 e 3, ou ele tira 3 e 2, que são as únicas maneiras do produto dar 6. Observe que há, dos 6 resultados possíveis, 2 favoráveis ao 6. E dos 6 resultados possíveis, 3 são favoráveis ao 6. Aqui nós vamos ter 3 sextos vezes 2 sextos. Então, nós vamos ter 6 de 36 mais 6 de 36. Ou ainda, 12 de 36, que simplificando é 1 terço. Que é o que nós encontramos na alternativa A. Ok, pessoal. Resposta a essa questão, letra A. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com porcentagens. Vejamos? Um dos meios de transmissão do HIV é a relação sexual sem uso de preservativo, sendo esse o principal motivo do alto índice de incidência do vírus em determinado país, cujo território está dividido em 4 regiões, A, B, C e D. Constatou-se que, nesse país, a população portadora do HIV é de 135 mil pessoas, as quais estão distribuídas da seguinte maneira. 48% na região A, 20% na região B, 18% na região C e 14% estão na região D. O número total de contaminados das regiões A e C é... Bom, então nós vamos pegar 48% da região A mais 18% da região C. Isso em relação ao total, que é de 135 mil. Então, nós vamos encontrar 48 mais 18, que dá 66% de 135 mil. Ora, isso é igual a 66 vezes 135 mil, dividido para 100. E isso equivale a 89.100 pessoas, que é o que a gente encontra no item D. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D de dado. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós temos um problema envolvendo probabilidade. Vamos lá? Em certo show de TV, o apresentador solicita a participação de alguém da plateia. Na frente do participante, é colocada uma urna contendo três bolas de cores diferentes, mas idênticas em todas as demais características. O participante é vendado e, em seguida, retira uma bola da urna, que tem sua cor registrada. Logo após, a bola é devolvida à urna e esse procedimento é repetido mais quatro vezes. Ao fim das cinco retiradas, se cada uma das três cores estiver ocorrida ao menos uma vez, o participante ganha um prêmio. Nessas condições, a probabilidade de o participante conquistar o prêmio é expressa por... Aí nós temos aqui as alternativas. Bom, em um problema que envolve probabilidade, é importante destacar o espaço amostral. Então, vamos determinar aqui o número de elementos do nosso espaço amostral, que eu vou representar aqui pela letra U. Ora, na primeira retirada, há três possibilidades, porque há três cores possíveis. Na segunda retirada, na terceira, na quarta e na quinta também. Ou seja, o nosso espaço amostral, ele é constituído de 3 elevado a 5 possibilidades, que nós vamos considerar aqui equiprováveis. Agora nós temos que determinar o que nos interessa, ou seja, nós queremos saber quantos desses 3 elevado a 5 possibilidades do espaço amostral correspondem ao participante conquistar o prêmio. Para ele conquistar o prêmio, de acordo com o texto, é necessário que cada uma das três cores ocorra ao menos uma vez. Então, não precisa ocorrer em todas as retiradas, mas em alguma retirada tem que acontecer alguma coisa. Ou seja, o que é que não pode? Não pode ter apenas duas cores ou apenas uma cor. Então, vamos calcular o seguinte. Vamos determinar o conjunto A, o conjunto das possibilidades em que a primeira cor não aparece. Vamos chamar-se, já que são três cores, né? A primeira cor não aparece. Em quantos casos a primeira cor não aparece em nenhuma das retiradas? Então, o número de elementos do conjunto A vai ser 2, porque só vai ter duas cores, já que a primeira cor não aparece, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. 2 elevado a 5. Então, em 2 elevado a 5 casos, a primeira cor não aparece. Vamos determinar o conjunto B como sendo o conjunto das possibilidades em que a segunda cor não aparece. Também, o número de elementos de B é igual ao número de elementos de A, 2 elevado a 5. E em C, o conjunto das possibilidades em que a terceira cor não aparece. Nós sabemos que o número de elementos de C é 2 elevado a 5 também. Muito bem, o que nós queremos determinar é que ao menos uma cor, que cada cor apareça pelo menos uma vez. Então, o que nos interessa é todos os casos, que é o espaço amostral, menos a união dos casos em que a primeira cor não aparece, ou a segunda cor não aparece, ou a terceira cor não aparece. Nós queremos determinar isso aqui. Isso nos diz em quantas das 3 elevadas a 5 possibilidades o participante ganha o prêmio. E para calcular essa probabilidade, você divide isso pelo número de elementos do espaço amostral. Essa é a probabilidade do nosso evento. Então, esse numerador indica quantos casos são favoráveis a ele ganhar o prêmio e o denominador indica o total de possibilidades, ou seja, o espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral. E quanto é o número de elementos de A, união B, união C? É o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A interseção B, de A interseção C e de B interseção C, e mais o número de elementos de A interseção B interseção C. Repare que esses casos aqui nós já consideramos, são 2 elevado a 5. E a interseção B representaria o quê? Representaria não aparecer nem a primeira cor e nem aparecer a segunda cor. Ora, só tem um jeito se aparecer somente a terceira cor. Só há um caso em que aparece apenas a terceira cor. A interseção C é quando aparece apenas a segunda cor, só tem uma possibilidade. E B interseção C é quando aparece apenas a primeira cor, que só tem uma possibilidade. E a interseção dos três tem que ser vazia, porque não é possível não aparecer nenhuma das cores. Portanto, o número de elementos de A união B união C é 3 vezes 2 elevado a 5 menos 3. E então a probabilidade do nosso evento vai ser o número de elementos do espaço amostral, que é 3 elevado a 5, menos o número de elementos da união de A, B e C, que a gente acabou de ver, que é 3 vezes 2 elevado a 5 menos 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso nos dá a expressão 3 elevado a 5 menos 3 vezes 2 elevado a 5 mais 3, sobre 3 elevado a 5, que é o que a gente encontra na letra D. E então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá pessoal, tudo bem? Na próxima questão nós temos um problema de probabilidade. Vejamos? Carlos e Pedro apostaram 280 reais em um jogo em que um dado comum de 6 faças é lançado várias vezes. Carlos apostou que o resultado seria um número par, e Pedro que o resultado seria ímpar. O vencedor seria aquele que atingisse 5 vitórias primeiro. No entanto, após 7 partidas, o jogo teve que ser interrompido. Nesse momento, Carlos tinha 4 vitórias. Assim, resolveram dividir o valor total proporcionalmente às probabilidades de cada um vencer. A parte de dinheiro que coube a Carlos foi... Bem, pessoal, repare que, devido ao fato de Carlos ter 4 vitórias, enquanto que Pedro tem 3 vitórias, para Carlos vencer ele tem que atingir 5 vitórias. Ou ele ganha a 8ª partida, atingindo 5 vitórias, ou ele perde a 8ª partida, mas ganha a 9ª, atingindo aí 5 vitórias na 9ª partida. Não pode passar disso, porque senão, se ele perder 2 partidas seguidas, aí o vencedor vai ser Carlos, né? O vencedor vai ser Pedro. Então, a gente precisa fazer com que Carlos ou ganhe a 8ª partida ou ganhe a 9ª partida. Então, vai ser a 8ª partida, ele ganhar a 8ª partida ou perder a 8ª partida e ganhar a 9ª partida. Para ganhar a 8ª partida é 50%, porque é 50% de chance de ser pau ou ímpar. Para perder a 8ª partida também é 50% e ganhar a 9ª partida também é 50%. Ou seja, Carlos tem 3 quartos de chance de ganhar esse jogo com 5 vitórias. Portanto, ele vai ter direito a 3 quartos do apostado, 3 quartos de 280. E, portanto, ele vai ter direito a 210 reais, que é o que nós encontramos na letra D. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre probabilidade. Vejamos? A corrida final de uma competição de kart ocorrerá em dois turnos, sendo o primeiro em um sábado e o segundo no dia seguinte. Analisando dados meteorológicos, os organizadores do evento observaram que a probabilidade de não chover durante o primeiro turno da corrida é 90%. Já a probabilidade de não haver chuva no segundo turno é 60%. Considere que as ocorrências de chuva em cada turno da corrida são eventos independentes. A probabilidade de que ao menos um dos turnos da final ocorra na presença de chuva é... Então, vamos determinar a probabilidade de não chover em nenhum dos dois turnos. Não chover em nenhum turno. Ora, vai ser a probabilidade de não chover no primeiro turno, que é 90%, vezes a probabilidade de não chover no segundo turno, que é 60%. Ou seja, há 54% de chance de não chover em nenhum dos turnos. Logo, a probabilidade de chover em ao menos um turno, ou seja, chove em um ou chove em outro turno, vai ser 100% menos os 54% de chance de não chover em nenhum dos turnos. Ou seja, vai ser 46%, que é o que a gente encontra na alternativa D. O gabarito dessa questão foi, portanto, D. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão é sobre probabilidade. Vejamos. Na Serra do Urubu, localizada na zona da Mata Sul, Pernambucana, são encontradas 35 espécies de mamíferos, 261 espécies de aves, 23 anfíbios, 65 briófitas, 130 samambaias, 66 orquídeas e 39 bromélias. Falando especificamente sobre as aves, a área abriga 19 espécies raras de pássaros, únicos do Brasil e do mundo. Um pesquisador deseja divulgar esses dados em uma conferência e decide utilizar um postre com imagens de duas espécies da Serra do Urubu, que serão escolhidas de forma aleatória, com a condição de que sejam retratados necessariamente um animal e uma planta. Qual é, aproximadamente, a probabilidade de que o animal escolhido seja uma das espécies raras de pássaros e a planta uma orquídea? Muito bem. Se você observar, há um total de 319 animais, dos quais 19 são referentes a pássaros. Assim, a probabilidade de ser escolhido um pássaro é 19 sobre 319. Enquanto que há um total de 300 plantas, das quais 66 são referentes a orquídeas, ou seja, a probabilidade de ser escolhido uma orquídea é 66 entre as 300. Assim, a probabilidade de ser escolhido um pássaro e uma orquídea vai ser 19 sobre 319, vezes 66 sobre 300, o que vai corresponder a 0,0131, ou seja, aproximadamente 1,31%, que é o que nós encontramos na alternativa B. Muito bem. O gabarito dessa questão foi a letra B. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre probabilidade. Vejamos. No sistema RGB de cores, cada cor é definida pelas quantidades de vermelho, verde e azul que a compõem. A maioria dos arquivos digitais atuais usam números inteiros variando de 0 a 255 para especificar essas quantidades. O número 0 indica a ausência de intensidade e o número 255 indica a intensidade máxima. Nesse contexto, cada cor é identificada por uma tripla ordenada RGB de números inteiros com R, G e B, variando todos entre 0 e 255. Por exemplo, a tripla 255,00 indica o tom de vermelho puro, sem presença de verde nem a de azul. Quando as tonalidades de vermelho, verde e azul são todas iguais, ou seja, quando tem o mesmo valor numérico, a cor final é um tom de cinza. Escolhendo, ao acaso, uma cor do sistema RGB, qual a probabilidade de que ela seja um tom de cinza? Muito bem. O nosso espaço amostral vai ter uma quantidade de elementos igual a 256, porque há 256 possibilidades para a cor vermelha de intensidade, já que ela varia de 0 a 255, você tem 256 possibilidades de tom. Para cada uma das cores. Então, para o verde também será 256 e para o azul também 256. Ou seja, o nosso espaço amostral terá 256 ao cubo e intensidades de diferentes elementos. Para ser um tom de cinza, o número de elementos do nosso evento precisa ser um tom de cinza. Nós queremos que seja cinza. É necessário que seja a mesma intensidade. Então, o tom de vermelho continuará tendo 256 escolhas possíveis, mais o tom de verde só terá uma possibilidade, porque terá de ser necessariamente igual ao tom de vermelho escolhido, e o tom de azul necessariamente igual ao tom de vermelho escolhido. Portanto, há 250 intensidades diferentes para um tom de cinza. Assim, a probabilidade de se escolher um tom de cinza vai ser 256 dividido por 256 ao cubo, que é o mesmo que 1 sobre 256 ao quadrado. Como 256 a gente sabe que é 2 elevado a 8, então nós vamos ter 2 elevado a 8 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 16, que é o que está presente na alternativa D. Então é isso. O gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal. A próxima questão nós vamos trabalhar com aritmética. Vejamos. Um garoto coleciona miniaturas de criaturas místicas, as quais ele adquire em uma máquina de sorteio. A máquina sempre informa a quantidade de miniaturas disponíveis, por tipo, de modo que a pessoa saiba quais são as chances de obter a criatura desejada. Cada ficha da máquina custa R$ 1,25, concedendo a única miniatura sorteada de modo aleatório. A tabela mostra as miniaturas disponíveis na máquina. No momento, o garoto deseja obter uma miniatura qualquer de dragão, podendo tentar a sorte na máquina ou comprá-la de um amigo pelo valor exato de R$ 50. Entre as duas possibilidades, a situação mais vantajosa para o garoto comprar a miniatura é... Bom, vamos analisar quanto ele gastaria na máquina para garantir que iria obter uma miniatura de dragão. Observe que a pior hipótese seria se ele tivesse que tirar na máquina todas as cartas que existem, todas as miniaturas que existem, antes de tirar de dragão. Ou seja, 13 mais 2, que é 15, com 7, 22, com 14. Há 36 miniaturas que não são de dragão. Se ele tentasse a sorte e não conseguisse de jeito nenhum, no máximo, ele gastaria 36 tentativas antes de ter a certeza de que a próxima viria dragão. Ou seja, com 37 tentativas, certamente uma será de dragão, nem que seja a última, 37. Ou seja, no máximo, ele vai gastar 37 vezes 1,25, que corresponde a 46,25, que ainda é mais barato do que a venda que o amigo pretende fazer por R$ 50. Então, a situação mais vantajosa é tentar a sorte realmente na máquina, porque, na pior hipótese, ele gastaria no máximo R$ 46,25. A alternativa correta é, portanto, a letra C de casa. É isso aí, pessoal. Gabarito essa questão C. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre análise combinatória. Vejamos. Carlos e Marina estão brincando de adivinhar números. Carlos pensa em um número e desafia Marina a tentar descobri-lo. Para tanto, ele informa que o número tem as seguintes características. É um número inteiro entre 10.000 e 40.000. Tem o algarismo das unidades maior que o das dezenas e o das dezenas maior que o das centenas. É um palíndromo, isto é, tem a mesma sequência de algarismos quando o da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como, por exemplo, 2.552. Com essas informações, é possível que Marina descubra com certeza em que número Carlos pensou? Muito bem. Repara que, se é um número entre 10.000 e 40.000, é um número de 5 algarismos. E se é um palíndromo, ele tem que ter a estrutura A, B, C, B, A. Visto que a leitura da esquerda para a direita deve ser a mesma leitura da direita para a esquerda. Como ele deve ser um número entre 10.000 e 40.000, esse A deve pertencer ao conjunto 1, 2, 3. Ou seja, ou é um número 10.000, 11.000, 12.000 e alguma coisa por aí, ou é um número 20.000 e alguma coisa, ou é um número 30.000 e alguma coisa, já que ele tem que estar entre 10.000 e 40.000. O algarismo das unidades deve ser maior que o das dezenas. Se o algarismo das unidades, que é o A, deve ser maior do que os das dezenas, então esse A não pode ser 1. Quer dizer que o A ou é 2 ou é 3, visto que 1 não é maior do que os outros algarismos. Dessa forma, nós vamos poder ter as seguintes possibilidades, tomando o A como 2 ou tomando o A como 3. Se o A for 2, só há uma possibilidade, já que o algarismo das unidades deve ser maior que o das dezenas e o das dezenas deve ser maior que o das centenas. Então deverá ser o número 21.012. Mas se o A for 3, então poderíamos ter a dezena igual a 1 ou igual a 2. Se a dezena fosse 1, a centena deveria ser 0. E se a dezena fosse 2, a centena poderia ser 0 ou poderia ser 1. Então há essas 4 possibilidades numéricas para o número que Carlos pensou. Portanto, não é possível que Marina adivinhasse com certeza o número pensado, visto que há 4 possibilidades. E se a dezena fosse 1, a centena deveria ser 0 ou 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 1, a cent